Foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, um homem de 31 anos que matou o atual namorado da ex-companheira em outubro do ano passado, no bairro Santa Luzia, em Manhoaçu. Segundo as investigações, o autor inconformado com o término do relacionamento, ele invadiu a casa da ex-mulher, acordou a vítima com um cutucão, ó, um detalhe bobo, né? E realizou dois disparos na cabeça dela, que morreu no local, ou seja, quis mostrar que ele estava no lugar, né? Porque podia ter martado ela, já que era a intenção, enquanto ela estava dormindo. Por isso esse detalhe do cutucão aí, ó, acordou, assustada, matou, quis mostrar, né? A investigação resultou na prisão preventiva do acusado. O julgamento aconteceu no fórum do desembargador Alonso Starling, sendo a sentença proferida pelo juiz da segunda vara criminal e de execuções penais de Manhoaçu. Tá aí, o pessoal fala assim, ah, demora, demora não. Uma hora a justiça acontece, é assim que funciona, né?